olá pessoal você quer começar com um carro de cana olha só essa maquininha simples fácil e produtiva então a gente pegou uma máquina de cana manual tiramos o cabo colocamos um redutor na ponta do redutor colocamos um pedaço de ferro e com a porca que dá certo onde tinha o cabo e o motor com a polia essa madeira para proteção e esse interruptor para fazer a chave de liga e desliga olhem só olá pessoal com isto você já pode começar o seu negócio de caldo de cana claro esta não é uma máquina com alta produção mas para você começar e ter uma ideia e depois quando puder comprar uma máquina certinha é muito melhor para você ok curta e se inscreva no nosso canal